O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caio? Caramba, mano. Mano, Borracha mandou te entregar um barato, filho. Avisão de futuro, vai mudar sua vida, certo? É o novo drop? É o novo drop, cara. Que nasceu. Se não aguento, eu tô mais aí, velho. Pode vir. Vamos abrir aqui. Pode fechar. Tchau, tchau. 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 O que é isso?